Muitos artistas aqui na Ampula estão mais focados na fama. E não no sucesso? Não no sucesso. O que seria sucesso para si? O sucesso para mim, é investir em todas as coisas. E a primeira coisa que se inviste você como artista, é representar como artista no mundo em geral. Ter harmonia e paz com o povo, com os seus fãs. Porque tem fãs aí, sei lá, o que é. Seria muito bom se dedicar como artista e se formar como artista. Estão a dar sinal do tempo? Eu gostaria de fazer só duas questões. A primeira questão é relacionada ao nosso programa. Você é o Ministro da Cultura. E eu gostaria de saber, Two Life no lugar do Ministro da Cultura, quais seriam os aspectos a melhorar? Yeah. Two Life no lugar do Ministro da Cultura. Exatamente. O que faria para mudar? É reparar no artista que faz bom produto para o povo. Não, eu preciso levantar a sua tonalidade de voz. Ok. Sim. É reparar o artista que faz boa música para o povo. Ok. E lá seguir em frente. Mas, Zépa, não vou aqui reclamar com o Ministro da Cultura do tipo que ele não está ajudando, sei lá, não sei lá, mas o respeito ao trabalho, a dignidade está no cantor. Ah, o Ministério da Cultura, a pessoa do Ministro da Cultura não está... Por exemplo, eu quando vou no estúdio, não ligo o Ministro da Cultura. Ok. Somente só vou no estúdio e vou fazer a minha música e quando me convidam no show, também não ligo o Ministro da Cultura. Ok. Quer dizer o que é isso? Por que eu vou reparar muito mais no Ministro... Sim, posso reparar a fim da cultura, né? Ok. E a cultura, e a essas coisas. Ah, ok. Mas... Ao Ministério da Cultura você não liga? Bem, posso ligar. Estou a dizer, posso ligar por causa de que... Ok, a cultura, né? Exato. Por causa da arte. Ok. Mas a fim das condições normais, não. Ah, do seu ponto de vista, o Ministério da Cultura tinha que valorizar os artistas... Como se fosse o pneu dele. Como se fosse o pneu dele. De viatura dele. Exatamente. Ok, estamos no final do nosso programa. Últimas considerações. Beijos e abraços. O que gostaria de dizer ao povo moçambicano. O que se pode esperar mais da City Label. E mais, este é o momento de... Venderes o seu peixe. Exatamente. Vou aqui agradecer pelo espaço... Ok. Da TV. E dizer que estou bem agradecido a você que estava ligado desde que comecei a falar até então... Exato. E prometo que vão receber por tudo. Nós estamos a trabalhar para buscar uma boa produção. Exato. Me parece que estão a trabalhar o vídeo em vir e vir e, né? Ia. Quando é que estará disponível o vídeo em vir e vir? Ia, o vídeo em vir e vir e já está. Já está, já está, já está, já está ativo. Só que ainda não lançaram, ainda estamos a analisar. Ok. Tem umas partes que não estão, não estão bem. Exato. Daqui a um breve. Vão, vão, vão ter isso nos ouvidos. E dizer que tem um vídeo também que lançaram a pecado de... Leio é só entrar na página de... É... Alice Leibon. É Alice Leibon. É Alice Leibon. Vou entrar no canal do Bravo e escrever aí... Leio on the build. Há de ver aí a música para, pelo menos, cortar a sede que vocês têm. Ok, ok. Mas do bão de água gelada está em breve. Vão ter água gelada mesmo na greganda. Vão ter água gelada. É verdade. Nesse caso, um vir e vir está a caminho. Um vir e vir está a caminho. Ok. Já está, mas estamos a cortar algumas coisas. Ok. Conta com os preços. E falando de contato, vou deixar aqui contato. Exato. Mas não é para... Ei, amigo. Vocês têm... Vocês têm hábito. Elas têm hábito. Têm hábito. Ok. Ligar sem interesse. Eles só ligam porque, pá, só querem te ligar. Não tem nada o que dizer, não tem nada o que falar. Só vão te ligar sobre... Eu quero falar com eles, mas, pá, é bom assim. É bom. E também vamos ver as horas de ligar. É casado? Não, não sou casado. Agora, essa coisa de vamos ver as horas de ligar. Não. Por exemplo, eu trabalho muito. Ok. E muito tempo estou no serviço, mas ando muito ocupado, ando muito cansado. E, por minha vez, tenho que descansar um tempinho. E, desculpa se você me ligou e não te atendi. É para ver, foi através de ocupação ou não ocupação. Volta mais a ligar, vou te atender. Exato. Vamos falar. E, contato para a show é... Oito, quatro... Ok. Oito, oito... Exato. Trinta... Sete... Seis, seis. Verti. Oito, quatro... Oito, oito... Trinta... Sete... Seis, seis. Oito, oito, oito... Oito, oito, oito... Obrigado.